Quando você chega na classe Quando você chega na classe Quando você vai na classe Na terra de março E finge ser distraída Demais Quantas vezes te desenhei Mas não consigo ver o teu sorriso no fim Te sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você promete Você namora Quem vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Para de ver, você é indivíduo Isso aí Você namora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos estão ligados nesses sonhos Tesouros de um amor que vai chegar Vamos levantar a mãozinha pra outra assim, vai lá! Quando eu toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade no espelho Sorrindo, claro que vou te encontrar Vai, 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 vai! Fico só pensando em você E escuro o que eu vou te tirar pra lutar Um dia mais uma canção É do corpo Vem pra mim Agora todo mundo vai lá! Você namora Quem vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar O quê? Você namora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos estão ligados nesses sonhos Tesouros de um amor que vai chegar Vamos deixar ele, tá? Vamos, gente! Você namora Quem vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Você namora A gente de repente se namora E entende a que o amor chegou na hora E agora eu gosto muito de você Uau! Uau! Tchau, tchau!